Você sabia que depois de vários anos de tretas judiciais, finalmente nós temos uma chance do Jason vir para o DBD? Pois é, alguns meses atrás isso seria um sonho distante, já que seria impossível conseguir os direitos do personagem devido à briga judicial entre o roteirista do primeiro filme, o Victor Miller, e o diretor dos filmes originais, o Sean Cunningham. Essa briga judicial não é só a causa do Jason não ter vindo para o DBD, como também o que matou o jogo Friday the 13th e causou a falta de filmes do nosso assassino favorito da máscara de hockey desde 2009. Mas depois de muitos anos de briga judicial, finalmente nós temos um vencedor da batalha sangrenta pelos direitos do personagem. O vencedor dessa disputa foi o escritor do script original, o Miller. Ele ganhou direito sobre a obra cinematográfica de 1980. Essa vitória parece até um gostinho de justiça pelo roteirista injustiçado sobre um diretor milionário, Mas não é exatamente isso, pois na realidade, no primeiro filme do Jason, ele é apenas um bebê e o assassino, na realidade, é a sua mãe. Então ele não tem direitos ao nome da franquia, nem ao Jason adulto e nem ao menos à máscara de hockey, que é a marca registrada do assassino. E isso é um grande problema, pois isso significa que por mais que a luta judicial tenha terminado, os direitos do personagem ainda estão fragmentados entre duas pessoas. Pior ainda, duas pessoas que não se gostam nem um pouco. Mas ainda assim, a situação é muito melhor do que parece. Enquanto anteriormente existia zero possibilidade da existência de qualquer produto derivado da série Sexta-feira 13, agora nós temos várias possibilidades. O Miller pode fazer séries de prequel mostrando os anos iniciais do Killer, da máscara de hockey, só que sem a máscara de hockey, o que é parecido com o que o Bates Motel fez com Psicose, mostrando como era o assassino quando ele era mais jovem. E nós também temos a possibilidade onde Sean e Miller entrarem em acordo para um novo filme, dividindo os lucros de obra entre eles, similar ao que aconteceu com a Sony e a Marvel nos filmes do Homem-Aranha. Mas vocês não estão ligados na última fofoca, pois tem rumores de que já está saindo um filme novo da Sexta-feira 13, que está sendo preparado por debaixo dos panos. A vontade de Sean de fazer um novo filme é tão grande que ele mesmo vazou que o próximo filme poderia estar em produção, e se nós teremos um novo filme da série de Sexta-feira 13, a possibilidade do Jason vir para o DBD é enorme. Tanto que o próprio Matiocoté já disse em uma entrevista com o The King, que um dos detentores dos direitos do personagem não só joga o game, como ele estaria interessado em trazer o personagem para o Dead by Daylight. Isso segundo a esse clipe do The King que eu encontrei através do vídeo do Schmuckles. Como o Sean é do show business e é milionário, ao contrário de Miller que comeu o pão que o diabo amassou, creio eu que o Matiocoté estava se referindo ao primeiro, ao Sean Cunningham, para quem não entendeu. Então para o Jason vir para o jogo só depende de uma coisa, qual seria a porcentagem de lucro que Cunningham estaria disposto a pagar Miller para que o lendário viesse para o jogo com o seu nome original, a sua máscara original, a sua lorry e até a sua mãe, que é parte do background do personagem. Mesmo com várias licenças que estão por vir para o DBD, eu diria que o Jason está no topo da lista de prioridades, já que ele foi uma das primeiras que a Behavior tentou pegar e não conseguiu. Além do fato de que o Matiocoté, o diretor criativo do jogo e o cara que lida com as licenças, ele já professou a sua enorme vontade de trazer o Voorhees para o jogo. E antes que você diga, não, o Jason não está no DBD, aquilo é a versão do AliExpress chamada de Trapper. E respeito o trapeiro, ok? Mas você sabia que tinha um killer no DBD que ele era tão forte e quebrado, que ele foi deletado antes mesmo de vir para o jogo? Eu falo sobre isso no vídeo que está na sua tela, saca só. Não esqueça da sua água, dos seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.